Estamos de volta e a gente já volta aqui no nosso agora premiado no Gostinho Caseiro de Vó E a gente vai logo direto ao assunto, vamos lá pro Grande Vitória Não diga alô, diga Gostinho Caseiro de Vó Alô? Gostinho Caseiro de Vó Uhul! Ah, o segredo do cofre com essa empolgação Fala com a nossa produção, quem tá falando? Ana Tássia Ana Flávia? Tássia Ana Tássia Ana Tássia Isso Ana Tássia, fala com a nossa produção, muito obrigada e um beijo pra todo mundo que tá aí em casa acompanhando o programa da comunidade, viu? Eu quero mandar um beijo especial pro Arley Santos, pro Carneirinho e pro Kaique que tão acompanhando o programa da comunidade É! Carneirinho, um grande beijo pra você! Vamos lá, você que tá aí do outro lado acompanhando a gente, são 12 horas e 34 minutinhos Você sabia que hoje é dia da caridade? Sabe o que é a caridade? É aquele momento em que você para de pensar em você e pensa e faz alguma coisa pelo próximo, faz alguma coisa pelo outro E nesse dia tão especial, a gente preparou pra você uma surpresa, você que tá aí acompanhando o programa da comunidade, o Walter Frota e o Tiago Silva foram até o abrigo Moacir Alves, contar a história não das crianças que estão lá sendo atendidas, mas de quem as atende, essas pessoas que se doam, se doam de corpo e alma pra poder cuidar dessas crianças que precisam de uma atenção toda especial. Nesse dia da caridade, nesse dia da caridade, a caridade a gente não fala só do dinheiro não, a gente fala da caridade moral, aquela caridade de ouvir, aquela caridade do olhar, aquela caridade que aquece o teu coração É nesse dia tão especial que a gente traz uma matéria contando e falando um pouquinho dessas pessoas que fazem a alegria estampar no sorriso de todas aquelas crianças que estão ali no abrigo Moacir Alves Vamos acompanhar junto, eu e você que tá aí do outro lado, nessa matéria especial do Walter Frota e do Tiago Silva. Coloca na tela pra mim, Cris Aqui cada pessoa tem uma história pra compartilhar Débora, por exemplo, se emocionou logo no primeiro contato Toda vez que eu passava aqui no abrigo eu ficava olhando, disse um dia eu vou trabalhar aí, porque eu via as crianças, entendeu? Assim, então foi aí que o meu coração foi tocado, que eu sabia que eu tinha algo pra fazer aqui Já o Paulo chegou por acaso no abrigo e hoje soma 4 anos dedicados à instituição Porque na verdade eles precisam da gente, eles precisam das pessoas pra comerem, eles precisam de carinho, eles precisam de amor, eles precisam de atenção Então esse é um sentimento muito, muito grande, tá aqui, olha, é isso aqui que eles precisam, entendeu? Então isso mexe com a evolução espiritual, mental e física da gente A Corina tem 30 anos no abrigo, aqui ela viveu um dos momentos mais especiais da vida dela, o de ser mãe Aqui o que a gente aprende é o amor, então nasceu na minha vida, meu desejo era ter uma menina Eu tenho dois filhos biológicos já formados, graças a Deus, minha filha também já está formada E de repente Deus me deu a Ana Clara, que ela chegou aqui, foi abandonada aqui no abrigo com 15 dias de nascida E ali nasceu o meu amor por ela Esses são os relatos de pessoas que se dedicam ao acolhimento de 56 residentes do abrigo Moacir Alves Hoje o abrigo dispõe de atendimento médico, refeitório e salas de fisioterapia Desde 2014, os atendimentos também são oferecidos à comunidade Nós temos hoje balé, jiu-jitsu, dança aeróbica e o piloto foi a fisioterapia para a comunidade E breve, com o término da piscina, que vai ser inaugurada no final desse mês Teremos também hidroginástica e piscomotricidade Mas todos eles é serviço voltado para a pessoa com deficiência A Elvira mora aqui pertinho do abrigo e matriculou a filha Ellen no balé E isso tem mudado a vida dela O benefício dela foi que ela ficou com autoestima É uma atividade muito boa, não só para ela, mas para todas as crianças Para desenvolver É, mas para manter tudo isso funcionando É preciso muito esforço e toda ajuda é bem-vinda A despesa de sabão em pó, água sanitária e amaciante é muito grande Gente, e material de higiene pessoal, corporal Desodorante, lenço umedecido, hidratante Tudo isso eles usam diariamente e constantemente São histórias de pessoas que descobrem a cada dia Um jeito simples de amar o próximo e compartilhar os sentimentos Aqui a vida tem razão de ser Moacir Alves é um abrigo para valer Ele é meu bem-querer Aqui a vida tem razão de ser Então vem! Olha só gente, que coisa linda né? E aí a gente fica se perguntando O que eu poderia fazer pelo meu próximo? Eu já faço tanto? Faz! E isso eu falo me perguntando também Me questionando também Será que a gente faz o suficiente? Será que a gente faz tudo que a gente precisa fazer Para poder atender o nosso próximo? E não são só essas crianças que precisam Os adultos, às vezes aquela pessoa que nem parece Que tem problema nenhum, também precisa de caridade Nesse dia da caridade Vamos lá? Vamos embora fazer uma caridade? Só umazinha por alguém É aquela história da boa ação dos escoteiros Vamos fazer a nossa boa ação? A boa ação do agora? Com você Com essas imagens a gente vai encerrando o programa da comunidade Aí está o nosso endereço E o telefone lá do abrigo Moacir Alves 984-1570-22 Um beijo gente! Tchau! Parabéns Walter! Parabéns Thiago! A boa ação do agora! A boa ação do agora! O que você pode fazer?